Depois de muito tempo, finalmente ele voltou Fala galera, beleza? O que tá rolando aqui é o Oneo Gameplays Tá, o que tá falando aqui é o Lúcio V5 Com mais um vídeo aqui para o canal E bom galera, eu tô com um isque de fã não Na verdade eu sou Oneo mesmo, mas minha isque não era Essa isque foi feita pelo Rian Gameplays Que vacilo, cara Tá, eu tô em relação ao Gabriel, eu tô um bloco Um bloco e meio, mas eu acho que ele Um bloco e meio, é? Não, não, um bloco, mas eu acho que ele Não, uma cabeça mais baixa Pronto Peraí, só deixa alguém falar uma coisa Oi galera Então, eu esqueci de apresentar esse daqui para vocês Esse é o sumido É claro, faz 12 episód... 12? Peraí Se hoje é o episódio 21 Tá, ele é sumido, faz 12 episódios que ele não vê Acertou Que preguiça Tá, então já que eu tenho preguiça, bora dormir, né? Deixa eu dormir aqui na minha cama Pra que agredir? Pronto, eu dormi, ele vai dormir Vou dormir aqui na minha cama Galera, desculpa pelos problemas lasais Eu tenho que ficar toda hora tirando Bucos lasais do nariz Para que ele não seja incomodado Tá aí galera, nesse episódio nós vamos fazer o que? Vamos fazer... Nós iremos fazer mais casas na vila Finalmente eu vou colocar mais casas Finalmente Deixa que eu te... deixa que eu falo O canal é meu Quando você quiser que você fale... que você fale eu... eu digo Tá de boa? Tá Tá Nesse episódio nós vamos fazer... Casas na vila A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior É isso aí, nós vamos fazer casas na vila E você sabe que pra isso eu preciso de muitos recursos Tipo pedra esquentada Tal Então o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou tirar aqui, ajeitar a minha configuração e... Valeu Galera, voltei aqui E bom galera Como vocês podem ver aqui, a gente já vai começar ali um nível eclético Que nós é eclético William Eu consegui uma espada diamante, sabe como? O que? Sabe como eu consegui uma espada diamante? Como? Eu peguei os quartos ali e mandou o Ricardo do baú Oh Parece que vai dar tempo Eu acho que eu vou mudar essa parte antes de editar pelo WhatsApp do Ricardo Não sei o que ele vai dizer Não sei nada Vou usar aqui pra dizer nada, né? Então bora lá Já vou colocar umas pedras pra esquentar Coloca aí também, viu Gabriel? Tu tá na sala de baús? Tu vai pra lá Então coloca umas pedras pra esquentar aí E o pack tá bom Vou colocar um pack É o pack de prédio Pra esquentar? Vamos fazer com o Stonebrick É É isso aí O telhado, aquela parte lá Tem aí pra tudo ver como é isso Vai ser tudo igual as casas? É Tudo parecido Mas eu vou fazer bem umas duas casas, eu acho Peraí, tu tá gostando Não me perdendo essa de baú aqui Pedra Já tem 32 pedras aqui Pedra Porque nós vamos ter que fazer escada Ou sei que vai sobrar e vai sobrar e muito Mas é porque eu sou exagerado E que noza? E que noza? Eu sei lá Qual madeira eu pego? Carvalho ou? Madeira Ou expulsa Pra quê? Pra esquentar? Não, pra usar Piero Expulsa aqui pra nós Toda Ah, e pega de carvalho também pra fazer a parte de dentro O casulo assim Galera, nós vamos ajeitar aqui as coisas que a gente vai precisar E lá e já volta Nós vamos principalmente ir lá na floresta Pegar mais uma deles Bora lá Galera, voltamos aqui Voltamos, não foi? Tenho certeza que voltamos Então, galera O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos construir a casa E isso O que é que vai ter minha paixão? Vai ter minha paixão aqui? Vai Vai, William Com certeza vai ter sua paixão Vai ter o Time Pode ser que vocês odeiem Pode ser que vocês gostem E vocês só vão poder dizer isso Aí nos comentários Então, se você tiver Se você gosta do Time Lapse Dá um like E diz Gostei do Time Lapse? Eu gosto de seus Time Lapse? Tem uma musiquinha legal Tem uma musiquinha na hora Ou se nem vocês diz Assim Cara, eu não gosto de Time Lapse Você não pode ser xingido Tipo Oh, seu filho de Não sei quem Não gosto de Time Lapse Tira o Time Lapse Fala assim do jeito Fala que nem Uma pessoa normal É uma pessoa normal Mais um Willis Eu não sou normal Tá, como é que você vai falar? Você vai dizer Cara, eu não gosto de Time Lapse Já começou a construir? Então, por favor Você poderia Diminuir o número Do Time Lapse? Aí eu digo Tá bom Então eu vou colocar corte Aí você diz Cara, que vacilou você Tá, mas é assim que funciona Então, bora lá Para o time Lapse E agora Tá, mas é assim que funciona 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 Tá, mas é assim que funciona